Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga de Olho no Mercado pra ajudar você a encontrar aquele preço mais barato. Bora comigo pra eu te mostrar o que tá rolando nessa quarta. Twitter de ofertas é uma das principais plataformas que a gente monitora no mercado, assim como o nosso Telegram, tá? O monitoramento primordial sempre acontece no Telegram, inclusive 4070 Super, no super precinho, no cartão. Então, teve ontem à noite, a gente postou 19 horas e 17 minutos, 3,699 em 10 vezes de 369, um excelente preço, o menor preço registrado a prazo da 4070 Super até então. E hoje de manhã, por volta das 8 horas, ainda estava no precinho, a gente relembrou vocês. Então, é muito importante que você esteja inscrito no Telegram ou no Twitter pra que você não perca nada. Começamos aqui na Magaco, o monitor da Acer. É o EK1 Series, né? 24,5 polegadas, IPS, tá? IPSzinho o painel dele, 100 Hz, 1 MS por 5,5 e meio. Você vai ter 10 reais de desconto com o nosso cupom 10GIGAGAMES. Ainda você vai levar a frete grátis pra algumas regiões. Então, monitorzinho muito top, cara, pra quem joga, joga o single player, né? Não quer investir tanto, vai sair por 550 e poucos reais. Esse precinho muito top, ainda mais ganhando o frete, vai ficar uma delícia. Destaco aqui a 6750 por 2.099 em 10 vezes, que é um valor muito bom. Inclusive, ontem, a 6750 teve cupom no nosso Telegram, pessoal. Só que assim, cara. 2.099 tá valendo. Eu postei ontem à noite, continuo nesse preço. E mais cedo, ela tava por 2.042 reais com cupom F5Elias. A gente não sabe se isso vai voltar. O Kabum é meio imprevisível com cupons. E mesmo quando volta, é 5 a 10 minutos só. Então, é difícil pegar. Então, eu não contaria que isso aqui ia voltar. E se voltar também, né? Não vai cair tanto assim, como você está observando aqui. Então, é mais interessante, sim, você pegar e já fazer isso em investimento. Porque 2.099 em 10 vezes, não tá ruim. É um preço legal pra uma 6750XT. Esse modelo é o Founders Edition. Quem fabrica ele é a XFX. E o Kabum dá dois anos de garantia, tá, pessoal? Então, tá aí pra você avaliar. E nós temos aí a 4070, ok o preço dela. Resolvi trazer da Galaxy, né? Pra quem vai levar no Pix. Tá rolando um cupom aí exclusivo pra essa placa que eu vou te mostrar agora. Ela vai tá saindo aí pra vocês com cuponzinho, cara. É... Eu acho que é o OneClickRTX, né? Ela vai tá saindo a 3.476 reais no Pix. 3.476 no Pix, a 4070 da Galaxy, né? Então, tá aí pra vocês. E nós temos o Waterzinho da Rise no Kabum, né, cara? O Water Rise. Já expliquei que a questão de eficiência energética vai ser muito próxima a qualquer Water 240. A oscilação de todos os 240 é de 1 a 4 graus. Fica ali numa média bem próxima, tá? Então, ele vai suportar aí um 14600KF sem muita dificuldade. Vai suportar aí, cara, um 7800X3D da AMD. Vai suportar 7700. Suporta 5800X3D. Então, assim, o bichão vai aguentar muita coisa. Ele vem aí com a iluminação ARGB, mas você precisa ter esse conector ARGB de 5V na sua placa-mãe. Porque ele não tem controladora, tá? No caso, esse Waterzinho da Rise, ele também tá com cupom exclusivo pra ele. Ele vai cair de preço, eu acho que pelo preço compensa sim. A galera fica e tal, muitas das vezes, indagando a gente, né, cara? Pô, cara, mas compensa realmente pegar esse produto? Compensa realmente pegar esse produto? Sim, cara. Com cupom Wcooler10, ele vai sair a 161. Vamos ver se tá funcionando aqui comigo. Olha só, cara. 161 reais compensa demais, tá vendo? Pô, Guigão, mas e a durabilidade dele? Não só o Rise, não é só porque é da marca Rise. Qualquer Water que você vê o White Label no mercado, esses Waterzinho chinês de marca desconhecida, porque esses Waters igual ao Water da Rise é um projeto chinês que os caras, né, trouxeram pro Brasil com garantia, mas é um projeto chinês. Esses Waters, que são mais, assim, voltados a baixo custo, que a gente chama de custo-benefício, a durabilidade deles tende a ser menor. Então, é um tipo de produto pra durar de 1 a 3 anos. Corre o risco da mangueira dele estourar e vazar, você danificar componentes? Cara, isso é extremamente raro de acontecer. Não vou falar que é impossível, porque impossível não é, mas é tipo ganhar na Mega Sena, tá? O que acontece é que a mangueira deles, a qualidade da mangueira da bomba, com o passar do tempo, a durabilidade tende a ser menor, então ele começa a evaporar líquido interno através do próprio calor de aquecimento, então ele vai perdendo eficiência com o passar do tempo. Então, por exemplo, se você pega um Water de uma grande marca, muito conceituado, com uma garantia lá em cima, geralmente ele dura aí 5, 6 anos. Um Waterzinho aí mais simples, cara, vai durar 1, 2, 3 anos, entendeu? Mas isso não vale só pra marca Rise, é qualquer Water barateza que você vê por aí, custo-benefício, White Label, eles duram de 1 a 3 anos. Uma marca melhorzinha de 3 a 6 anos. E tem um Water no mercado que dura até acima de 6 anos, tá? Só pra você ter uma dimensão, e por isso que você vê o Water 240 por R$ 1.000. Ele é R$ 1.000, mas é um produto feito pra durar 8 anos, enquanto que se você pegar um de 160, ele vai durar 2, 3. Você tem que pesar na balança o que você acha interessante pra você, tá bom? Destaco aqui também a mesa KBM, né? A GAMING DG100, né, cara? A mesa GAMING KBM, GAMING DG100 por R$ 3.99. Essa mesa aí tem suporte aí de headset, né? E também, se eu não me engano, tem suporte de copo também. Olha que legal. Tem suporte de headset e também suporte de copo, né? Lá, suporte para headset e copo. E ela é resistente à umidade. Isso é uma coisa boa. E essa mesa também, tá com um cupãozinho, ela vai ficar realmente num preço interessante, tá? Porque esse tipo de mesa GAMING é na faixa de R$ 450,00, mais ou menos, né? Então, essa mesa, ela vai sair com um cupom, pra você aproveitar, cara, ela vai realmente estar num preço sensacional. Ela vai sair por R$ 351,00. Vamos ver se tá funcionando. Vamos aplicar aqui pra você. E realmente tá R$ 351,00 com um cupom. E o preço médio desse tipo de mesa GAMING, com suporte de headset e copo, é geralmente R$ 450,00. Então, sim, tá com preço reduzido. Inclusive, ontem, a gente até postou uma mesa de um outro fabricante por R$ 429,00. Então, realmente, ela tá num precinho interessante. Tá aí pra você aproveitar. Headset HyperX Flight. Fly, né? Fight, né, cara? Esse headset eu comprei. Já está aqui a caminho da minha cidade, né? Já foi liberado pela Ufânica. Tá quase chegando. Assim que chegar, vou fazer a avaliação pra vocês. Tudo indica que é original, tudo certinho. Porque é uma loja Choice. Tem um compromisso de fiscalização do AliExpress, tá? E ele, no Brasil, é mais de R$ 500,00. Então, realmente, tá com preço muito bom. Ele tem uma bateria de até 18 horas de uso, tá? Ele tem cancelamento de ruído do microfone dele, além de ser removível. Então, assim, é um produto realmente bem completo, tá vendo? E esse produtinho aqui, cara, sem fio, né? Bluetooth. Ele tá saindo, realmente, num preço muito bom. Então, ele vai estar saindo aí com o cupom. Você vai usar o Inter20 ou outro cupom assim de lá de R$ 20,00. Ele vai estar saindo a R$ 280,00, que é um preço, realmente, muito bacana pra esse produto, tá? E isso já com os impostos inclusos e mais o frete grátis. Então, realmente, vai estar num preço aí super gostosinho pra vocês. E aqui deu uma travadinha o site. Deixa eu ver se você quebra meu galho aqui, meu filho. Pô, tá difícil, hein? De vez em quando o site, ele dá essas osciladas, né? Mas ele tá saindo a R$ 280,00. Inclusive, a gente postou aqui no nosso Telegram de ofertas também pra vocês acompanharem, tá? Ele tá saindo a R$ 280,00 com cupom de R$ 20,00 aí, beleza? Também destacamos aqui a cadeira da Duex na Terabyte, a DX9960, né? E olha só que legal, cara. Ela tem descanso de pé e encosto ligeiramente reclinável. Uma cadeira mesh de entrada. Tá saindo a R$ 3,99. Precinho legal, né, cara? Precinho interessante. E deixa eu ver aqui a especificação de peso aqui que eles certificaram. Aqui nem tá citando, né? Mas você vê que elevador pistão classe 2, geralmente, é pra 80 kg. Eu recomendo até 80 kg essa cadeira. Tá? Um adulto aí, estatura média, 1,70m, 1,75m, entendeu? Uns 80 kg fica bem dimensionado pra ela. Tem um ano de garantia, tá, pessoal? Também destacamos aqui no Mercadão, o notebook da Lenovo. Ele traz aí o i5 de 12ª geração, já com DDR5. 8 GB de memória RAM, SSD de 502, uma RTX 2050. Essa é 2050 de notch, né? Mais ou menos o que seria aí uma 1650 Super, uma 1660, é por aí. Mais ou menos o poderzinho que ela entrega. Você vai ter R$ 400 na hora de finalizar a compra. Então ele vai sair por R$ 3,499 no Pix, que é um preço bom, frete grátis. Aqui na minha região tá pra eu receber sabadão agora, entrega rápida, né? Então é isso aí, galera. Hoje o vídeo rapidinho, a rapidinha do Giga de Ofertas, tá? A gente só destacou as melhores oportunidades. Aqui no nosso Telegram, se você quiser ficar por dentro do mercado chinês, tem muita coisa legal, tá? Tem o SIG500 aí com moedas no app, cara, por R$ 342,00. Tem a plaquinha da Soyo B550 com 984 moedas no app por R$ 300,00. Esse é realmente um preço muito interessante, tem muita oferta do mercado chinês que você vai conferir comigo no nosso Telegram. Aquele abraço, deixa o seu like, comente aqui embaixo. É nóis e até a próxima.